Pessoal muito gostoso de trabalhar, realmente é um prazer, sabe? Você brinca, você tem esse retorno da pessoa, né? Você tá vendo o olho no olho e você brinca. Eles pedem muita dica de atuação pra você? Como é que funciona isso? Vocês têm essa troca? Tem, tem essa troca, mas não que eles venham pedir assim, sabe? A gente... É, é normal, não sei. Que dele, mas eu gostaria muito de encontrar a cela, principalmente com você, assim, mas com o Pedro e com o Tiago, cara, acho que deve ser muito bom. Eu dou muita bronca nele, né? Eu dou muita bronca nele. Era na novela, sim, era na novela. Era na novela, já... Walt Disney, eu joguei água nele, né? Aquelas coisas, pela janela. É, porque Dona Branca é vida louca, ela gosta de uma aventura. Como diz o meu marido, você não precisa fazer força nenhuma pra ser chata, né? É perfeito. Não, ela realmente... É um amorzinho, porque... Ela tá muito vida louca nessa novela, ela tá super aventureira. Gente, a Dona Branca vai ter tanta aventura, vocês nem podem imaginar. Ah, vai ter mais, é porque... Já polo dia, como é que chama? Paragram? Paragrinder? Paraglinder. Paraglinder, né? Eu não sei qual é a diferença de paraglinder e asa delta, não sei qual é a diferença. Ah, eu não vou saber. Porque é a mesma coisa. Ah, não, asa delta tem... Ah, é bom. Eu já não sou muito ligado nos esportes radicais, assim. E eu também, eu tenho um pouco de medo de altura. Eu também. Ah, então, não é aventureira. Acho que não sou muito aventureira, não. Alguma... Eu gosto da terra mesmo, né? Mas em algum momento você já foi ou... Não, nunca foi. O máximo que eu fui na altura é viajar de avião, porque... Bem tranquilinho, ali no fechado, pleno. Eu acho que alguma coisa que eu ia gostar de fazer era andar de balão. Eu acho que isso é uma coisa legal. Cara, balão deve ser muito legal, né? É. E aliás, eles fizeram a cena... Não tem muito balão. Eles fizeram a cena... No mesmo dia que nós fizemos o paraglider, o Marcelo e a Luísa, que subiram com o balão, Que lindo. Aí a gente ficava só olhando. Ai, queria ir, queria ir, mas... Nesse, a senhora queria estar lá dentro. Queria, mas nem eles foram. Eu acho que a produção estava muito cuidado com a gente, então é sempre gente... Equipe que sabe o que está fazendo, né? Ah, sim. E como é que foi pra fazer a cena do paraglider, assim? Ah, foi uma farra, né? Porque, na verdade, era um balanço que a gente estava pendurado, né? Era uma espécie de um tripé, assim... Montaram uma grade. Montaram uma grade, como se fosse uma balança mesmo, né? E a gente ficava balançando ali com a câmera na mão, né? Ah, isso é isso. Era muito legal. Então, deu realmente a impressão de que a gente estava voando no ar. Estava voando mesmo, né? Cara, eu achei incrível essa magia da televisão. A gente faz umas montagens ali que na TV fica tão real o negócio, né? Tem alguma próxima aventura da Dona Branca que você está super ansiosa pra gravar? Eu sei, mas eu não sei se eu posso contar, né? Pode. Pode, pode falar. Pode contar. Ela vai andar de caiaque, ela vai andar de... Ela vai pular na tirolesa. Olha o que ela vai apontar. Rapaz, Dona Branca, ela gosta de viver ali. Ela gosta de uma adrenalina ali. Dona Branca é a mais adolescente da novela. É mesmo? É, foi o que o Rica me falou. Você é a mais adolescente da novela. É, foi o que o Rica me falou.